Ai, eu sei que é atraso, mas pago a pensão Sempre tentando ferrar com minha vida Ai, você não me ama, não tem coração O meu compromisso é com a criança Mas como eu te amo, eu banco você Só pensa em dinheiro, vendeu aliança Um amigo contou que mandou derreter E sai, vai pra balada, festa e deixa a criança Pro bobo cuidar e amanhece com as amigas na balada Eita, cruz pesada E sai, vai pra balada, festa e deixa a criança Só pro bobo cuidar e amanhece com as amigas na balada Eita, cruz pesada O meu compromisso é com a criança Mas como eu te amo, eu banco você Só pensa em dinheiro, vendeu aliança Um amigo contou que mandou derreter E sai, cruz pesada, vendeu aliança E sai, vai pra balada, festa e deixa a criança Pro bobo cuidar e amanhece com as amigas na balada Eita, cruz pesada E sai, cruz pesada E sai, vai pra balada, festa e deixa a criança Pro bobo cuidar e amanhece com as amigas na balada Eita, cruz pesada Eita, cruz pesada Eita, cruz pesada